Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aqui no canal. Deixa um like no vídeo aí pra você estar me ajudando, tá? E me siga também lá no Instagram, que eu deixo aí na tela pra vocês. Por lá vocês acompanham os coloridos também. Vai me acompanhar por lá, que é bem legal também. Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade nessa ilustração aqui da Johanna Basford, que a gente tá colorindo junto. Já fiz aí cinco vídeos colorindo todos esses aqui, tá? Se você ainda não coloriu, vai lá assistir os vídeos e fazer junto comigo, tá bom? E hoje eu vou estar utilizando esse lápis aqui da Giotto, tá? Pra gente colorir essa daqui. Essa casinha aqui, bem bonitinha. Eu vou estar utilizando esse lápis. Ele é de 12 cores, tá? E eu vou estar usando somente ele. Então, bora começar. Música 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 Então é isso, gente. Finalizei mais um, né? E ficou assim. Eu gostei bastante do resultado. Ó, ficou assim. Fiz aí alguns pontinhos com a caneta branca. e o fundo eu fiz bem clarinho mesmo, né, assim como eu tô fazendo os outros, e esse é o resultado, ó, gostei bastante dele também, esse lápis da Giotto, ele é bom, tá, eu comprei recentemente, mas eu já testei ele aqui nessas ilustrações, e eu gostei bastante, apesar de que esse papel não é muito bom, mas eu já testei também em outros livros que a gramatura do papel é mais alta, né, e ele é muito bom, bem vibrante as cores dele, né, que é esse aqui, né, e eu usei ele pra gente colorir, tá, então é isso, esse foi o colorido de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, se gostou, não se esqueça de deixar seu like aí no vídeo aí pra me saber, tá, comenta aí também o que você tá achando, agora a gente vai colorir essas três, tá, os últimos vídeos, se você estiver colorindo, não se esqueça de me marcar lá no Instagram, tá, eu quero muito ver se algum de vocês fizer, né, Então é isso, gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui mais um vídeo, tá, um super beijo e até o próximo, tchau!